Salve, salve, salve do YouTube, como é que vocês estão? Bora pra mais um videozinho aqui, que é sobre locais de mineração, principalmente ali no começo do game. O mais avançado que eu vou mostrar nesse vídeo é o dos esqueletos, porém, existe aí eu acho mais uns 3, 4 locais que são após o esqueleto, que aí vão ser nível 40, 50, mas aí eu deixo isso pra uma parte 2. Então, esse vídeo eu tô refazendo também, porque foi um vídeo de mineração, teve muita procura, eu vi o pessoal, o pessoal perdido, ah, não sei exatamente onde ficava a entrada, então eu refiz esse vídeo, tá bem mais dinâmico, bem mais divertido aqui de assistir. E lembrando, se você apoia o canal, já dá aquela inscrição, já dá aquele like, vocês estão fortalecendo demais o conteúdo, então por isso que eu só quero trazer o melhor tipo de conteúdo, porque vocês fortalecem, daí eu tô fortalecendo aqui, cada vez com vídeos melhores. Então, se ainda não for inscrito, já deixa a sua inscrição, se ainda não tem continha no Ervendal, link tá aqui embaixo. E agora, então, fechando a parceria com moedas, cara, Então, se você quiser comprar o tempo de patrão ali, se você quiser comprar aí no pacote fundador, nós temos até dia 23 de dezembro pra participar do sorteio da Super Moa ali, vão ser 10 sorteados que vão ter uma Moa exclusiva. Então, se você quer ser um deles, link tá aqui embaixo na descrição, vai lá, compra pelo Moedas, eles conseguem parcelar, tem um monte de vantagens. E se você ainda apoia o canal, bora pro vídeo, que esse vídeo tá bem legal. E aqui é uma das primeiras hunt que você pode fazer de mineração, que é os anões. Dá um zoomzão aqui, ó. Aqui em Battle of Mines, do lado do acampamento de Rogue, do lado ali do... Você sobe aqui, o Ervendal Quest, virou. E aqui tem duas entradas. Tem essa entrada aqui, do norte. Tem uma entrada aqui no sul também, ó. E aqui é a entrada do sul. Ambas, chega uma hora que tem um andares aqui embaixo, você consegue ligar de um ao outro. Vou deixar rodando um pouco aqui o vídeo. Enquanto isso, ouvi uma musiquinha e... Apreciou. Eu não vou minerar muito, porque eu não tô com muito tempo pra minerar. A hunt do anão é praticamente a primeira hunt que você pode ser feita ali. São os níveis mais baixos e os bichos que apresentam menos perigo. Como é que você tem pouca defesa, você mata muito fácil. Então é um lugar muito bom pra minerar, até em níveis avançados. Porém, você tem que ficar esperto. Eu vou mostrar no meio do vídeo, o porquê você tem que ficar muito esperto atualmente com esses anões. E aqui está o motivo. Sim, cara, agora tem anões nível muito mais forte. Aqui é uma hunt muito boa pra você vir, primeira vez, minerar, porque seus bichos estão bem fracos. Porém, você tem que tomar cuidado na hora que você vê esses pisos aqui diferentes. Esse andar de baixo aí só vai ter anão mais forte, anão do nível 30. E capaz de você tomar quase hit e kill ali. Então tome muito cuidado quando você vê esses chãos diferentes aqui. É um alerta que vão vir anões bem mais fortes. E aqui estamos no segundo local de mineração, que é um dos locais favoritos de quase todo mundo, que são os tronquinhos, os tronquinhos. Tem duas vantagens muito gritantes, que é ali ter um evento dinâmico que te ajuda a recolher muito silver, porque é um evento que dá uma boa quantidade de silver. Porém, durante esse evento, você acaba não conseguindo minerar, porque os bichos estão bem mais fortes. Mas vale muito a pena se você curte uma cave rotativa e bem pequena. Então você consegue ficar dando voltas e voltas ali sem parar. Tchau! 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 E aqui está outra cave, que a galera adora. Que é os ursos. Minerar no urso é muito bom, por conta que eles também dropam raid. Ah, dropa bastante raid? Cara, eu fiquei ali bastante. Eu não vi dropar tanto raid, igual dropping sapos, igual dropping outras hunts, igual dropping hog. Porém, é aquilo. Você vai estar minerando e formando um raidzinho. Então, acaba unindo o útil com o agradável. Então, se torna muito interessante essa hunt. Ela é bem completa, ela é bem grande. Então, isso se torna... A galera normalmente se perdia muito. Agora, com o minimapa, acaba ajudando o pessoal a se localizar ali. E acaba se tornando uma hunt bem melhor de ser feita para minerar. Tchau! 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 A hunt dos Goblins ali de mineração é uma hunt que eu considero uma das melhores do jogo. Porque os minérios ficam pertinho. Mesmo a hunt sendo grande, os minérios ficam muito próximos. E isso facilita demais a vida de quem está fede de minerar. Seja porque ganha buffer de velocidade do próximo minério ou algo assim. Mas como os minérios estão 100% perto, é muito bom minerar aqui. É uma hunt que eu adoro e eu fico bastante nela. Normalmente eu fico na parte mais do sul, fica mais para baixo da cave ali. Mas é muito boa, show de bola. Ainda dropa bastante coisa. Agora está dropando os itens de addon. Dropa aqui também nos Goblins, que é a orelha dele. Então, essa hunt é boa demais para vir minerar. Então, essa hunt é boa demais para vir minerar. Então, essa hunt é boa demais para vir minerar. E aqui tem mais uma hunt que é muito importante ser feita. Que é a hunt dos Tortois. As tartarugas, elas dropam. Shell fragmento. Shell fragmento é feito para fazer as armaduras T3. Então, se você quer ser um blacksmith ou até trabalhar com leather. Você vai precisar caçar nas tartarugas. Porque é elas que dropam o seu principal material para fazer uso do equipamento T3. Então, é uma hunt completa. Você pega minério e de tabela ainda você consegue puxar o fragmento. Então, não perde tempo e venha minerar aqui. Que é muito bom também. Eu também perdido nessa hunt. Porém, o minimapa me ajudou muito nela para ficar menos perdido. Eu também perdido nessa hunt. Eu também perdido nessa hunt. Outra hunt queridinha que é a hunt dos esqueletos. Ela é muito boa. Nem precisa falar. Drop infusion. Pegasilver. E também minera. E os esqueletinhos são bem papéis. Porém, agora tem o esqueletinho mago. O esqueletinho mago deu uma complicada nessa hunt. Que vai dificultar o nível que você vai conseguir chegar nela. Antigamente, não ia conseguir chegar nela uns 8, 9 níveis antecipados. Agora, não mais conta que tem uns esqueletinhos mago que estão batendo muito. Estão se regenerando vida. O mona. Então, é aquilo. Se você não tiver com a build alinhadinha, certinha, dificilmente você vai conseguir caçar aqui com facilidade. Então, tome bastante cuidado. Eu mesmo não estava aguentando matar esses esqueletinhos nesse open beta. Pelo menos que não. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Amém. E esse foi o vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Se você tem algum feedback, deixa aqui embaixo. Vale muito a pena ouvir o feedback de vocês. Como eu falei, vocês estão apoiando muito o canal. Então, continua dando essa fortalecida. Que eu continuo fortalecendo cada vez com vídeos melhores.